Oh nono, nono Agora, 1,2,3 vai! Caraca, porque a gente não comprou um camion desse ano? Então, que não sei.. É que que não houve caixa 2.. Dá.. Tá Ai, nossa 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 Cara, deu no meio do... 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 da nossa favela Nossa, mano Caralho Caralho Acho que é pra pegar a mandraka lá na cara Ô, meu Deus Tá louco Tá louco, velho Placa no cara, malandro Placa no cara, malandro Tá louco